Bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais um dia na presença do Nosso Senhor. Antes da gente começar a oração, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva. Ative o sininho de notificações, porque todos os dias, quando eu entrar aqui com a oração e o poder da palavra, vocês serão notificados pelo Youtube. Não se esqueça de deixar aqui o seu joinha. É importante vocês fazerem isso, para que o Youtube recomende esta oração, para que mais e mais pessoas recebam o poder da palavra de Deus. Amém? O poder da palavra desta manhã se encontra em Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadece dele. Torne-lhe para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Que poder de palavra tremenda. O que o Senhor vem nos falar através desta palavra? Para que nós venhamos buscá-lo enquanto ainda há tempo. Para que nós venhamos nos converter dos nossos maus caminhos, dos nossos maus pensamentos, enquanto ainda há tempo. Hoje eu estou aqui pregando, estou aqui ministrando, falando do poder da palavra de Deus para vocês. Mas vocês têm visto como andam os dias de hoje. Como estão as coisas e cada dia que se passa. Está piorando. As pessoas não estão atentas, as pessoas não estão dando ouvidos para o que o Senhor tem para elas. Não é riquezas, não é bens materiais, mas é o principal. O Senhor está pronto para te perdoar. O Senhor está pronto para te libertar de tudo aquilo que tem impedido. De se chegar a Ele. Porque Ele nos deixa claro através da palavra. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Vai chegar um tempo, vai chegar um momento. Este momento já está mais próximo do que nós podemos imaginar. As nossas redes sociais serão controladas. Nós não poderemos estar assim. Eu não poderei estar aqui falando da palavra de Deus para vocês. Então ouça a palavra de Deus. Dê ouvidos para o chamado do Senhor para a tua vida. Enquanto você ainda está encontrando. Enquanto ainda você pode. Porque vai chegar um momento que vocês vão vir nas redes sociais. Vão tentar buscar uma oração. Vocês vão tentar buscar uma palavra de Deus e vocês não vão encontrar. E assim será também com as Bíblias. Vocês vão ir lá. Vão querer o poder da palavra de Deus. Para vocês lerem. Para vocês meditarem. E vocês não vão encontrar. Então guarde a palavra do Senhor na tábua do seu coração. Para que você não venha se desviar do caminho. E se perder. Busque o Senhor. Invoque o Senhor enquanto ele está perto. Enquanto você ainda pode encontrá-lo. Porque quando você não puder mais ouvir. Ler o poder da palavra do Senhor. Aí você vai ficar realmente vazio. Vai ficar sem saída. Sem saber o que fazer. Porque vai querer buscar. E não vai encontrar. Então busque o Senhor. Enquanto você pode achar. Dê lugar para ele. Porque ele está à porta. E ele bate. E se você abrir. Ele vai entrar e vai fazer morada. E ele vai transformar. A tua vida. E o mais importante. Ele vai te mostrar o caminho. Para você encontrar a sua salvação. Aqui não é o fim. Existe uma vida eterna. Após essa que nós estamos vivendo. E nós precisamos. De encontrar o verdadeiro caminho. Que é Jesus. Não há outro. Além dele. Amém. Receba esta palavra. Em nome de Jesus. Deus. Eu te agradeço Espírito Santo. Pelo dia de hoje. Eu te agradeço. Por estar aqui agora. Engrandecendo e exaltando. O teu santo nome. Obrigada Espírito Santo. Pela minha vida. Pela minha família. Obrigada pela minha saúde. Obrigada por estar aqui agora. Falando. Ouvindo. E enxergando. Obrigada Deus. Por tudo que o Senhor tem feito. E está fazendo para nós. Obrigada por suprir todas as nossas necessidades. Obrigada por nos mostrar o caminho. Por nos dar a direção. Obrigada por segurar em nossas mãos. Pai. Deus. Eu te peço agora. Neste momento. Vá de encontro com cada um daqueles. Que está nesta oração. Que eles venham. Pai. Te buscar. E te invocar. Enquanto o Senhor ainda está perto. Enquanto ainda eles podem. Te ouvir. Enquanto ainda eles estão podendo. Te achar. Porque vai chegar o momento Espírito Santo. Que muitos. Vão querer ir ao teu encontro. Mas não vão conseguir te encontrar. Deus. Arranque a venda dos olhos. Para que todos possam enxergar. Que o Senhor é o único digno de toda a honra e toda a glória. Arranque o Espírito Santo à venda dos olhos. Para que todos venham reconhecer. Que só o Senhor é Deus. Que as pessoas venham a entender. Que o Senhor está à porta e bate. E que o Senhor é a única resposta. Para tudo aquilo. Que tem nos causado agonia. Sofrimento. Dor. Que o Senhor é o único que pode arrancar. Todas estas coisas de nós. Porque o Senhor é o único que pode preencher o vazio. Que muitos tem dentro de si. Eu te peço em nome de Jesus. Vá ao encontro do Espírito Santo. Dessas pessoas. Mostra para elas o caminho que elas têm que andar. O caminho que elas têm que trilhar. Para te encontrar. Para ceiar contigo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo o céu. O poder da palavra desta manhã se encontra em 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Lançando sobre Ele, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Eu não sei em quem você tem confiado. Eu não sei para quem você tem se humilhado. Mas o que o Senhor vem nos dizer através desta palavra. Que nós devemos se humilhar nos pés dEle, para Ele. Para que no tempo certo Ele nos exalte. Nós não temos que nos humilhar para o homem, nem para ninguém. Precisamos de lançar sobre Ele, toda a nossa ansiedade. Porque quando nós estamos ansiosos. Quando nós ficamos nos conturbando com coisas que nós não devemos conturbar. Nós acabamos nos humilhando. Nós acabamos contando coisas que não é para ser contadas. Para as pessoas que estão à nossa volta. Nós acabamos nos humilhando para o homem. Então, que a partir de hoje. Nós venhamos pensar antes de falar. Que nós venhamos ter cautela. Nas nossas ações e nas nossas reações também. Para que nós venhamos confiar inteiramente no Senhor. Que nós venhamos nos humilhar para Ele. Porque Ele é o único que nos ouve. Nos acalenta. E suple as nossas necessidades. Em todas as questões. Amém? Espere no Senhor. Deleita-te no Senhor que o mais Ele fará. Confia. O segredo é confiar e esperar no Senhor. Ele nunca abandona os Seus. Ele está sempre do nosso lado. Em todos os momentos da nossa vida. Amém? Amém? Deus. Eu te agradeço, Espírito Santo, pelo dia de hoje. Eu te agradeço por estar aqui agora neste exato momento. Engrandecendo e exaltando o Teu Santo Nome. Pai, abençoa o Espírito Santo, cada um de nós que estamos aqui agora na Tua presença. Deus, cuida do nosso dia, cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida do meu marido que está agora no emprego. Nos livre, Pai, de todo o mal, de tudo aquilo que não provenha do Senhor neste dia de hoje. Toma a direção, Pai, da nossa vida, dos nossos pensamentos. Deus, que nós venhamos confiar e lançar sobre Ti, Pai, toda a nossa ansiedade para que o Senhor cuide de nós. Deus, que nós venhamos nos humilhar na Tua presença, para que a Seu tempo o Senhor nos exalte. Que nós nunca venhamos esquecer que o Senhor é o único, digno de toda a honra e de toda a glória. Que nós venhamos, Espírito Santo, confiar inteiramente e descansar em Ti. Deus, que nós não venhamos confiar em qualquer pessoa. Que nós não venhamos, Pai, entregar e se abrir para o homem, mas sim para Ti. Que nós venhamos rasgar o nosso coração perante a Tua presença. Deus, que o Senhor arranque de nós, Pai, tudo aquilo que não provenha do Senhor. Para que nós venhamos, Espírito Santo, da importância para as coisas que realmente importam. Amém? Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo o sempre. O poder da palavra desta manhã se encontra em Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Quando os malvados meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, para comerem da minha carne, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. E aprender-me o Seu tempo. Porque do dia da adversidade, me esconderá no Seu pavilhão, no oculto do Seu tabernáculo. Me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no Seu tabernáculo, cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Quando clamo, também tem piedade de mim. E responde-me. Quando Tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a Ti. O Teu rosto, Senhor, buscai. Não esconda de mim a Tua face e não rejeites ao Teu servo. Com ira, Tu fostes à minha ajuda e não me deixes nem me desampare, ó Deus, da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsos testemunhos contra mim e os que respiram crueldade pereceriam, sem dúvida, se não cressem, que veriam os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o Teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Que oração tremenda! Que oração poderosa! Esta oração é uma oração para a gente ter confiança e para a gente ser perseverante na presença do Senhor. Independente da situação, independente do momento que você esteja passando, seja perseverante, seja confiante, porque o Senhor é fiel e Ele protege os seus. Só cabe a mim e a você confiar. Nunca duvide disso. Por mais que nós não possamos ver, mas o Senhor está no controle, o Senhor está na direção de todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para todos nós. Amém? Que nesta manhã, cada um de nós possamos ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos cubra e nos guarde debaixo de suas asas. Que Ele arranque a venda dos nossos olhos para que nós possamos enxergar o quão grande e maravilhoso Ele é. E que o Espírito Santo nos guarde, nos proteja e nos livre de tudo aquilo que não provenha dEle neste dia de hoje. Que Ele abençoe o dia de cada um de nós. E que o Senhor venha se aperfeiçoar em nós. Que Ele jogue por terra toda a seta maligna. Todo o levante do inimigo contra nossas vidas neste dia de hoje está sendo jogado por terra agora em nome de Jesus. Amém? Pai nosso que estás no céu santificado seja vosso nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não os deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo o sempre amém graça e paz amados mais tarde eu estarei aqui com vocês na oração da noite trazendo o poder da palavra de Deus para todos que o Espírito Santo do nosso Senhor envie os anjos para acampar ao redor de todos nós para nos livrar de todo o mal de tudo aquilo que não provenha dele neste dia de hoje que os nossos inimigos batam em retirada em nome de Jesus amém não saia da oração sem deixar o seu joinha e sem compartilhar é importante vocês fazerem isso o poder da palavra dessa manhã se encontra em Mateus 5 29 portanto se o teu olho direito de escandalizar arrancam e atiram para longe de ti pois te é melhor que se peca um dos teus membros do que todo teu corpo seja lançado no inferno e se a tua mão direita te escandalizar corte-a e atira para longe de ti porque te é melhor que um dos teus membros se peca do que todo teu corpo seja lançado no inferno que poder de palavra tremendo o que que o senhor vem nos falar através desta palavra qual que é o significado desta palavra para nós precisamos de ter consciência de que não é para nós cortar nossa mão arrancar o nosso olho mas sim para nós cortarmos o mal pela raiz o que que te faz pecar contra Deus o que te fez escandalizar e pecar contra Deus é sobre isso que ele nos fala através desta palavra se o teu olho se o teu olho enxerga coisas que não provém de mim se o teu olho gosta de te escandalizar e escandalizar com o nome do Senhor desvie os teus olhares desvie a tua rota um exemplo as vezes você era um viciado na bebida um viciado em droga um viciado no adultério viciado na prostituição e você abandona todas essas coisas o que que você tem que fazer para que você não volte a cometer tais pecados mudar o seu trajeto mudar os seus hábitos pedir para Deus preparar novas amizades as pessoas certas para estar do seu lado na sua companhia e é isso que nós precisamos de fazer não é cortar a nossa mão arrancar o nosso olho é cortar sim o mal pela raiz o que te fez ser uma pessoa agressiva o que te colocou dentro desta prisão você quer voltar para a prisão você quer voltar a ser uma pessoa agressiva a ser uma pessoa soberba não então peça para Deus te guiar peça para Deus te dar discernimento sabedoria e te capacitar para Deus afastar você dos maus caminhos é isso que o Senhor nos fala através desta palavra é isso que Ele quer de cada um de nós que nós venhamos dar ouvidos a palavra dEle se as tuas redes sociais aqueles hábitos que você tinha de ver tais coisas que te levavam a pecar para de assistir para de olhar busque assistir outras coisas se você tinha uma amizade no seu emprego uma mulher bonita atraente e você é casado e as vezes você já estava pecando porque você estava admirando demais era levando aquilo para dentro do seu coração e Deus fala na palavra que se a gente olha e deseja a gente já está pecando então qual que é o dever quando você tem este costume se afasta não é para você brigar perder amizade mas evite corte o mal pela raiz para que o teu corpo todo não seja lançado no inferno então nós precisamos sim de renunciar nós precisamos sim de vigiar e ter cautela tomar cuidado com os nossos pensamentos é isso que é vigilância é isso que é ter prudência é isso que é confiar plenamente no Senhor precisamos de nos revestir das armaduras celestiais que é a palavra de Deus que nos cura que sara e que liberta amém receba esta palavra em nome de Jesus Deus eu te agradeço pelo dia de hoje Pai eu te agradeço por estar aqui agora neste exato momento engrandecendo e exaltando o teu santo nome obrigado Espírito Santo pelo poder da palavra desta manhã eu te peço Pai que o Senhor venha revestir cada um de nós que aqui estamos para que nós possamos cortar todo o mal pela raiz que o Senhor venha Pai nos instruir a trilhar novos caminhos prepare novas amizades as pessoas que nos levam para perto de ti Espírito Santo arranque das nossas vidas todo impedimento toda barreira tudo aquilo que possa nos lançar para fora da tua presença arranca da nossa vida arranca do nosso caminho Espírito Santo para que o teu santo nome venha a ser glorificado Deus eu te peço Pai que o Senhor desvie os nossos pensamentos que os nossos pensamentos venham a ser completamente voltados para ti que o Senhor venha jogar por terra toda seta maligna tudo aquilo que não provenha do Senhor nos afaste Pai das más influências das más amizades Deus eu te peço Espírito Santo em nome de Jesus Pai nos liberta de todo pecado que nós possamos reconhecer os nossos erros para que nós venha andar segundo a tua vontade e não a nossa Pai segura nas mãos de cada um de nós que aqui estamos que o Senhor venha ser a nossa direção que o Senhor venha ser a nossa capacitação diariamente para que nós venha Espírito Santo repreender todo o mal e sempre que vier aquele desejo aquela vontade Pai que ela venha ser jogada por terra que o nosso corpo venha ser templo do teu Espírito Santo porque é maior o Senhor que habita em nós do que as nossas vontades e que as nossas vontades venha ser a tua vontade e que os teus princípios e os teus mandamentos venha ser o primeiro lugar em todas as coisas na minha vida eu te peço Espírito Santo que o Senhor lance fora todo medo todo engano tudo aquilo que eu achava que era certo ao meu ver mas que muitas das vezes não é certo ao teu ver Senhor que o Senhor aparta de mim que o Senhor aparte das nossas vidas Pai todo desentendimento o vício da droga o vício da bebida o vício de falar mentira o vício da fofoca o vício do adultério o vício da prostituição que o Senhor lance para fora das nossas vidas tudo aquilo que não provenha do Senhor eu te peço Pai neste dia de hoje em nome de Jesus Pai nosso que estás no céu santificado seja vosso nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não os deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo o sempre amém e o poder da palavra desta manhã se encontra em Tiago 3 13 a sabedoria que vem do alto quem dentre vós é sábio e inteligente mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria mas se tens amar com inveja e sentimento facioso em vosso coração não vos glorias nem mentais contra a verdade que poder de palavra tremendo o que que o senhor vem nos falar através desta palavra a carta de Tiago ela nos leva a uma grande necessidade de prescrutarmos o nosso coração e entrarmos num momento de muita reflexão de que como nós estamos caminhando com a nossa vida segundo os ensinamentos da palavra Jesus verificando nossos atos e atitudes perante Deus no nosso lar no nosso trabalho na escola onde você frequenta em todos os lugares por onde você vai tem lugares e as vezes tem momentos da nossa vida que nós precisamos de nos revestir de sabedoria de Deus porque muitas das vezes aos nossos olhos nós estamos fazendo as coisas certas mas nós precisamos de pedir discernimento para que nós não venhamos jogar palavras ao vento porque as palavras depois que elas saem da nossa boca elas não retornam mais e elas sempre estão sendo plantadas em algum lugar e em algum momento elas irão voltar para nós de alguma forma para o bem ou para o mal então nós precisamos antes de falar com alguém pedir sabedoria para Deus pedir para que Deus nos dê discernimento nas palavras e que nós possamos ser conduzidos por Ele para que Ele venha nos revestir e falar através da nossa boca que a gente não aja com a cabeça quente que a gente não aja sempre achando que a gente tem a razão em tudo nós precisamos às vezes de sentar e ouvir isto é ter sabedoria que vem de Deus não é ficar tirando conclusões e ficar atacando as pessoas apontando as pessoas isto é o papel do diabo e não de uma mulher e um homem de Deus precisamos de ter cautela quando as palavras são de Deus a gente age com mansidão e não por aquilo que a gente acha que está certo ou não precisamos de nos revestir a cada instante a cada dia daquilo que Deus tem para nós muitas escolhas parecem ser as melhores e as mais certas nós só precisamos às vezes de lembrar que somos seres limitados nós precisamos de deixar o Senhor tomar conta da nossa vida a nossa sabedoria muitas das vezes ela é demonstrada através dos nossos atos e atitudes em qualquer lugar que a gente estiver a sabedoria que nós recebemos de Deus elas são dons especiais que ele derrama sobre nós e que nos fazem pessoas sérias pessoas equilibradas cheias de doçura compreensão discernimento e principalmente as nossas palavras saem com alegria e elas alegram as pessoas sabe agora tem muitas pessoas muitas das vezes nós precisamos de ser justos e agir com a razão e o coração tomando atitudes coerentes que vem da parte de Deus nós não precisamos guardar ressentimentos de vingança não precisamos de criar discórdia com as pessoas ódio inveja ciúme rancor precisamos de ter equilíbrio emocional para que nós venhamos respeitar uns aos outros esta é a sabedoria de Deus ter equilíbrio emocional uma pessoa com coração cheio de mentiras e de ódio de vingança de inveja ela nunca conseguirá distinguir quando a sabedoria é de Deus e quando a sabedoria é falsa a pessoa carrega uma cegueira momentânea que tira a capacidade e ela acaba perdendo e cometendo injustiça e maldades contra as pessoas isso é fruto do estado em que se encontra muitas das vezes certas coisas que a gente fica matutando as nossas palavras é como um tiro de um revólver que quando a gente atira aquela bala vai em direção a um alvo causando muitos danos e às vezes até a morte de alguém assim as palavras que não contém sabedoria da parte de Deus precisamos de buscar mais e mais a cada dia é só a gente pedir porque o senhor ele nos reveja de sabedoria e ele nos dá nós não temos necessidade de ficar lançando palavras para fora da nossa boca de qualquer forma amém receba esta palavra em nome de Jesus Deus obrigada pelo dia de hoje pai obrigado Espírito Santo por ser o centro de todas as coisas em nossas vidas pai obrigada pela minha casa pela minha família pela vida do meu filho pela vida do meu marido que está agora no emprego obrigado Espírito Santo por sempre permitir que eu tenha sabedoria para lidar com todas as coisas a minha volta e que o Senhor revista cada um de nós que estamos aqui com a tua capacidade a tua sabedoria e a tua mansidão que nós venhamos ter cautela em lançar palavras que nós venhamos falar apenas aquilo que provenha do Senhor e não aquilo que é da boca para fora porque palavras depois que elas são lançadas para fora elas não voltam mais oh Espírito Santo que o Senhor venha ser o nosso guia que o Senhor venha guiar a nossa mente os nossos pensamentos para que nós não venhamos falar coisas que não provenham do Senhor que nós venhamos ter paciência em dizer e em dirigir a outras pessoas Deus toma Pai o nosso coração toma os nossos pensamentos Espírito Santo que eles venham a ser guiados e dirigidos por Ti Deus que o Senhor lança fora todo medo toda insegurança tudo aquilo que não provenha do Senhor que está alojado dentro dos nossos corações joga por terra Espírito Santo toda seta maligna toda inveja joga o espírito do engano o espírito da contenda Pai arranca das nossas vidas tudo aquilo que não provenha do Senhor Pai nosso que estás no céu santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita tua vontade aqui na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não os deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo o sempre o poder da palavra desta manhã se encontra em Mateus 4 então foi conduzido Jesus pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites depois teve fome e chegando-se a ele o tentador disse se tu és o filho de Deus manda que estas pedras se transformem em pães ele porém respondendo disse está escrito nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse se tu és o filho de Deus lança-te daqui abaixo porque está escrito aos seus anjos dará ordem a teu respeito e torná-te nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra e disse-lhe Jesus também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele e disse tudo isto te darei se prostrares e me adorares então disse-lhe Jesus vai de Satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e os serviram que poder de palavra tremenda glória a Deus o que o Senhor vem nos alertar e qual é o poder da palavra que o Senhor nos traz após o batismo o Espírito Santo conduziu Jesus Cristo ao deserto para ser tentado pelo diabo o objetivo era que Jesus derrotasse as artimanhas utilizadas por ele contra os seres humanos ele ataca a necessidade do nosso corpo com a fome com a necessidade de poder orientando Jesus a pular do templo por fim a ganância a oferecer a Jesus as riquezas do mundo em troca de adoração a ele por onde Jesus passa a luz do Senhor resplandece os que estavam perdidos são iluminados os que não tem mais esperança voltam a sonhar as pessoas que estão em Cristo tem a luz de Cristo e resiste as tentações como Jesus resistiu porque ele esteve aqui na terra ele foi homem de carne e osso como nós enquanto o Senhor passava pela Galileia ele escolheu os seus primeiros apóstolos pessoas simples com uma vida normal que foram chamadas para pregar o Evangelho e mudar o mundo para que nós possamos alcançar a nossa salvação resistindo ao diabo através do poder da palavra de Deus o Senhor veio para trazer luz a este mundo a companhia de Jesus é a nossa luz eterna porque onde quer que o Senhor Jesus possa passar milagres acontecem coisas extraordinárias são manifestas curas libertações todas as coisas podem acontecer nós só precisamos de dar lugar para o Senhor nas nossas vidas porque nós podemos resistir a todas as coisas deste mundo se o Senhor for a nossa luz quando o Satanás foi tentar Jesus Jesus estava quarenta dias e quarenta noites sem se alimentar Jesus estava preparado para passar por qualquer coisa porque o nosso Pai eterno era Jesus e Jesus falou para Satanás ele deixou bem claro para Satanás que Satanás não poderia tentar o Senhor nosso Deus então não há nenhuma tentação que nós não possamos resistir neste mundo nós só precisamos de estar firme na verdade e reconhecer que Jesus é o nosso único salvador para que nós possamos enfrentar todas as barreiras todas as dificuldades que vier que estiver no nosso caminho antes de Jesus se alimentar porque ele já estava começando a sentir fome primeiro Satanás colocou os pratos colocou as tentações porque ele já estava começando a sentir fome porque quando Jesus ainda não estava sentindo fome Jesus como se diz ainda estava ele ele estava mais forte e mais resistente mas ele foi tentar Jesus na hora que Jesus já estava começando a ficar debilitado e muitas das vezes é assim que ele faz conosco quando nós estamos nos momentos de fraqueza quando nós estamos naqueles momentos tristes passando por certas coisas é neste momento que ele vem nos tentar colocando pratos na nossa frente mas nós precisamos de resistir nós nunca podemos nos esquecer que Cristo habita em nós e que a nossa força vem do nosso Senhor Jesus derrotar Jesus seria a derrota de Deus para Satanás fazer Jesus pecar blasfemar ou ceder a ganância eram as armas usadas pelo diabo e ainda são até hoje porque ele tenta fazer isso com muitos de nós e Deus se orgulhou de Jesus assim como ele se orgulha de cada um de nós que resiste as tentações deste mundo e muitas das vezes nós precisamos resistir ao diabo todos os dias e obedecer a voz e fazer a vontade do nosso Pai eterno Jesus é a nossa luz é ele que nos fortalece em meio as tentações porque ele foi tentado e ele resistiu e nós também podemos resistir pois o Espírito Santo habita em nós ele nos ajuda nesta tarefa diária amém nunca se esqueça disso nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece que é Cristo Jesus receba esta palavra neste dia de hoje não há tentação que nós não possamos resistir Deus eu te peço Espírito Santo nesta manhã que o Senhor jogue por terra Pai todo laço todo prato do inimigo tudo aquilo que ele estiver tentando lançar na nossa mente na nossa vida que o Senhor jogue por terra todas as tentações do maligno Pai que elas não permaneçam de pé que elas veem Espírito Santo se apartar da nossa vida do nosso caminho da nossa mente do caminho da nossa família dos nossos filhos do nosso marido que o mal não permaneça de pé porque maior que todas essas coisas é o teu Espírito Santo que habita em nós que o Senhor venha nos fortalecer na fé que o Senhor venha nos dar ânimo novo a cada dia Pai para que nós venhamos permanecer firmes a cada instante que o Senhor venha ser o nosso ser Pai a cada dia que o teu Espírito Santo venha habitar em nós para que nós possamos resistir as tentações que o poder da tua palavra manifeste na nossa boca que o poder da tua palavra Pai manifeste na nossa vida na nossa mente que o teu querer possa ser o nosso querer e não o nosso eu te peço Espírito Santo neste dia de hoje toma cada vida que entrar nesta oração liberta elas Pai de toda tentação do diabo arranca a venda dos olhos Espírito Santo nos reveste com as tuas armaduras celestiais Pai para que nós venha expulsar os demônios para que nós venha Espírito Santo vencer todas as dificuldades Deus eu te agradeço Espírito Santo pela luz do dia de hoje eu te agradeço por estar aqui agora Pai na tua presença engrandecendo e exaltando teu santo nome obrigado obrigado pela vida do meu filho pela saúde do meu filho pela vida do meu marido obrigado Espírito Santo pela minha saúde obrigado pela minha casa obrigado por suprir todas as nossas necessidades não deixar faltar o pão de cada dia e nem o alimento obrigado a Deus por ser o centro de todas as coisas na nossa vida que o senhor cresça e nós possamos diminuir que nós possamos enxergar a tua luz aonde existe trevas e que a tua luz venha ser sempre o centro de todas as coisas na vida de cada um daqueles que entrar nesta oração Pai nosso que estás no céu santificado seja teu nome venha nosso teu reino seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não os deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo o sempre e o poder da palavra desta manhã se encontra em segunda Pedro 2 os falsos mestres e também houve entre o povo falsos profetas como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão e encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou trazendo sobre si mesmo repentina perdição e muitos seguirão as suas dissoluções pelos quais será blasfemado o caminho da verdade que poder de palavra tremendo o que o Senhor vem falar através desta palavra Deus tem prazer em dar dons para pessoas que ele vai mandar para o inferno o que define esta palavra que o Senhor nos falou aqui o que define um falso profeta um falso mestre o falso profeta ele tem três pilares dele ele olha sempre para o dinheiro para a luxúria e ele tenta manipular as pessoas com falsos discursos de ameaça tipo assim ele vai abençoar alguém mas depois ele vai querer algo em troca e ele vai fazer tudo ele vai querer profetizar na vida de pessoas por causa de dinheiro esses são benefícios próprios pessoas que estão investindo na obra de Deus por conta de benefícios próprios esses são os lobos em pele de cordeiro são esses que são os devoradores que veio para matar e destruir não é o inimigo são os falsos profetas são as pessoas que estão usando o nome do Senhor para ganhar dinheiro e essas pessoas estão dispersando as ovelhas do rebanho do nosso Senhor essas pessoas estão iludindo as pessoas estão querendo levá-las todas para o inferno junto com elas com as heresias com as ilusões elas têm pregado nos púlpitos das igrejas não estão pregando a verdade que cura sara e liberta estão deixando de viver a verdade para viver aquilo que alimenta o ego delas elas só querem ouvir aquilo que é bom para elas e não aquilo que é a verdade aquilo que o Senhor deixou na palavra aquilo que confronta elas querem simplesmente fazer as coisas do jeito que as convém que é o que está aqui na palavra muitos negarão o Senhor negar o Senhor nos fala através dessa palavra deixar de falar a verdade e quando você deixa de falar a verdade você brasfema contra o nome do Senhor e Balaão para quem não sabe Balaão Deus colocava palavras na boca de Balaão Balaão ouvia a voz de Deus Deus muitas das vezes falava no ouvido de Balaão e tudo que Balaão falava acontecia tudo que Balaão profetizava acontecia naquela época e ainda assim tem muitos Balaões aí nesses dias de hoje que profetizam coisas que veem coisas e as coisas acontecem mas eles fazem todas essas coisas por benefício próprio Deus fala também através dessa palavra que muitos tem muitos verdadeiros profetas que profetizam em nome do Senhor mas que não cobram nada porque Deus enxerga um verdadeiro profeta através do coração porque o Senhor conhece o coração de cada um de nós agora aquelas pessoas que usam o nome do Senhor para benefício próprio ele fala que através desta palavra o juízo está chegando ele há de cobrar de cada um que usou o nome dele para benefício próprio que nós venhamos tomar conhecimento dos princípios daquilo que o Senhor deixou para cada um de nós viver e seguir aqui na palavra de Deus não tem não existe essa palavra é eu te amo eu te aceito você do jeito que você é não existe essas palavras na Bíblia são heresias as pessoas estão querendo manipular outras pessoas querendo distorcer a palavra de Deus amém então vigie tomem cuidado tomem cuidado as pessoas estão comercializando o nome do Senhor as pessoas estão propagando por aí uma falsa palavra que vai levar você e a sua consciência para o inferno viva as primícias viva a verdade viva aquilo que o Senhor tem para todos nós o Senhor ele sempre foi verdadeiro em suas palavras ele nunca omitiu nada ele nunca alimentou o ego de ninguém ele nunca falou aqui na Bíblia só aquilo que muitos querem ouvir o que ele mais pregou na palavra foi o inferno então que nós venhamos ter ouvidos sensíveis para ouvir os princípios que o Senhor nos deixou amém receba esta palavra em nome de Jesus Espírito Santo de Deus eu te agradeço pai por mais um dia aqui na tua presença eu te agradeço pela minha vida pela minha saúde eu te agradeço pela luz do dia de hoje eu te agradeço pela vida do meu filho pela vida do meu marido eu te agradeço pela minha família Deus olhe pela vida de cada um daqueles que entarem aqui nesta oração que eles não venham viver enganados com falsas promessas com falsas profecias com falsas doutrinas que eles não venham viver cheios de religiosidade porque estas coisas não provém do Senhor que eles venham viver pai os seus princípios aquilo que o Senhor verdadeiramente nos deixou que todos nós venhamos enxergar com os olhos espirituais os três pilares que muitas das vezes muito tem carregado em suas vidas luxúria dinheiro ameaças que nós venhamos enxergar verdadeiramente quem são os verdadeiros profetas mas também os falsos profetas tem tantas pessoas Espírito Santo que estão usando seu nome para benefício próprio enganando e iludindo pessoas usando teu santo nome pai que o Senhor arranque a máscara que o Senhor arranque Espírito Santo a venda dos olhos dessas pessoas para que elas venham enxergar enquanto é tempo que elas enxerguem seus erros que elas possam enxergar verdadeiramente o próximo e não olhar para si mesmo querer usar o seu nome para benefício próprio o Senhor é o Deus que sara cura e liberta mas estes dons o Senhor nos deu gratuitamente e nós devemos usá-los para curar libertar de graça nós não podemos cobrar por isso porque de graça nós recebemos e de graça nós devemos dar que o Senhor venha Espírito Santo manifestar o teu poder e a tua glória e a tua unção na vida dos verdadeiros profetas que profetizam em teu santo nome mas que não tem benefício nenhum porque a honra é sua e a glória também é sua nós somos apenas vasos nós somos apenas instrumentos em tuas mãos Deus que o Senhor não venha nos deixar enganar Pai com nada a nossa volta que o Senhor venha Espírito Santo curar salvar vidas e restaurar mas através da tua verdade que cura sara e liberta em nome de Jesus Pai nosso que estás no céu santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita tua vontade aqui na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não os deixeis cair em tentação mas livrai-los de todo mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo o sempre amém a palavra desta manhã se encontra em efésios 2 8 9 pois vocês são salvos pela graça por meio da fé e isso não vem de vocês é dom de de Deus não por obras para que ninguém se glorie amém que poder de palavra tremendo o que o senhor vem nos falar através desta palavra o livro de efésios é uma das cartas mais importantes do apóstolo paulo escrita para igreja em efésio essa carta contém uma riqueza de ensinamento sobre a vida cristã e a natureza da igreja paulo nos ensina também sobre a nossa salvação em Cristo Jesus e como essa salvação é dada a cada um de nós e como ela será alcançada pela graça e não pelas nossas obras para que ninguém se glorie a salvação é um presente gratuito que nós recebemos através da nossa fé e da nossa graça Deus não é algo que podemos conquistar pelas nossas obras a salvação é um dom gratuito que o Senhor deixou para cada um de nós Deus nos oferece livramento essa graça é oferecida a todos independente de raça etnia status ou desempenho não há nada que possamos fazer para merecer a salvação é completamente gratuita é um presente de Deus a cada um de nós que estamos na face desta terra no livro de Romanos 3 23 24 o Senhor nos adverte também nos fala em relação a isto pois todos pecaram e carecem da glória de Deus sendo Jesus justificado gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus a graça é um dos principais temas da Bíblia ela é a expressão do amor de Deus por cada um de nós mesmo quando nós não merecemos é é a força que nos capacita a viver uma vida transformadora em Cristo e superar qualquer desafio qualquer diversidade que nós podemos enfrentar na nossa vida a graça é o que nos liberta da escravidão do pecado é aquilo que nos move a enxergar os nossos erros ela nos ensina a renunciar as paixões mundanas enquanto aguardamos a vinda do nosso senhor e salvador Jesus Cristo e nos dá esperança da vida eterna Paulo também nos ensina que a salvação é pela graça mas também pela fé em Jesus Cristo a fé é a nossa resposta a graça de Deus isso nos leva a ter cada vez mais e mais fé em Jesus Cristo como nosso único e salvador nós nunca podemos esquecer disto a fé nos permite receber a salvação Deus nos oferece livremente além de viver uma vida de honra a Deus quando nós confiamos em Deus nós somos capazes de viver de acordo com a vontade dele não a nossa sem ter fé é impossível nós agradarmos a Deus pois quando nós nos aproximamos dele nós precisamos de crer e confiar nele crer na existência dele e ele irá nos recompensar porque aquele que o busca o encontra então nós nunca podemos esquecer disso a nossa salvação é pela graça e a graça nos traz a fé e quando nós temos fé nós acreditamos naquilo que não podemos enxergar que é Jesus que é Cristo e precisamos de crer que ele habita em nós que o nosso corpo é templo do Espírito Santo amém receba esta palavra em nome de Jesus Deus eu te agradeço Espírito Santo pelo dia de hoje eu te agradeço por estar aqui agora pai engrandecendo e exaltando o teu santo nome através da tua palavra que cura sara e liberta obrigado Espírito Santo pela vida do meu filho pela saúde do meu filho obrigada pela minha família pela vida do meu esposo que se encontra agora no emprego obrigada pela casa obrigada por suprir todas as nossas necessidades obrigada por ser o centro da nossa vida obrigada Espírito Santo por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo em nossas vidas pai olha pela vida de cada um daqueles que entrar aqui nesta oração eu não os conheço mas que o Senhor venha revelar-te a cada um deles que o Senhor não nos deixe enganar porque o Senhor fala que a sua salvação chega até nós pela graça e pela nossa fé que o Senhor aumente a fé de cada um de nós que estamos aqui que nós venhamos renunciar a cada instante para que a gente viva intensamente os seus propósitos nos ensina a renunciar as paixões mundanas enquanto aguardamos a sua volta enquanto aguardamos o Senhor vir nos buscar e nos salvar nos ensina Espírito Santo a dar sempre prioridade para o Teu Santo Espírito e para Tua presença em nossa vida nos ensina Pai que a Tua salvação é nos dada pela graça e pela nossa fé em Jesus Cristo a fé é a resposta Espírito Santo da graça de Deus em nós então não nos deixa enganar com falsos profetas falsas pessoas falsos ensinamentos que o Senhor se revele para nós a cada instante das nossas vidas que o Senhor levante verdadeiros profetas e verdadeiros homens e mulheres de Deus na face desta terra para passantar as ovelhas e para guiá-las no verdadeiro caminho porque o Senhor não se importa com as nossas riquezas porque não são nossas riquezas que irá fazer com que a gente alcance a nossa salvação mas sim a tua graça e a nossa fé amém Pai nosso que estás no céu santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não os deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo o sempre amém graça e paz amados mais tarde eu estaria aqui com vocês na oração da noite então se vocês ainda não forem inscritos aqui no canal se inscreva ative o sininho de notificações porque sempre que eu entrar aqui com o vídeo vocês serão notificados pelo youtube que o espírito santo envia os anjos para acampar ao redor de cada um de nós você que está indo agora para o seu trabalho você que acabou de levantar amém receba a presença do espírito santo de Deus agora neste exato momento graça e paz amados 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 Amém.